Só queria comentar um pouco, é um assunto bastante polêmico, mas sobre algumas, uma coisa da defesa civil que nós comentamos, que foi comentada aqui na última sessão da Câmara, e principalmente sobre a comunidade Nossa Senhora da Luz, lá no bairro Rio da Luz. Sabemos que o Jaraguá do Sul tem umas 500 casas ainda que foram interditadas desde 2008, alguns proprietários já receberam outro imóvel, alguns querem voltar, mas para isso, ontem eu fui na defesa civil, visitamos várias áreas, até, como eu falei antes, a pedido dos senhores vereadores, para a gente ver, pode ser liberado algumas áreas, não pode ser liberado. Conversamos com o secretário Marcelo Prognoff, e ele também nos falou alguns casos até de relevância, por exemplo, quando é caso estrutural, vereadora, presidente, estrutural, é fácil de fazer alguma coisa, remanejar e tudo. Os piores problemas estão nos laudos que apontam riscos geológicos. Esse que é o desmoronamento, principalmente pedras, e assim por diante. E esse foi um caso que eu fui visitar na comunidade Nossa Senhora da Luz. Lá tem uma pedra grande, eu fui até porque foi comentado, que era uma pedra pequena, fácil de remover, mas não, vereador, tem uma pedra bastante grande, encostada na churrasqueira, e, de repente, pode tirar aquela pedra e vir mais pedra. O barranco, até estava acompanhando o fotógrafo do Correio do Povo, que também o jornal estava interessado em fazer essa matéria, até a jornalista Patrícia divulgou muito bem hoje no editorial, citando que muitas vezes quer se fazer alguma coisa e às vezes está impossibilitado. Quando se olha lá naquele caso, até não trouxe as fotos para colocar, mas tem um moro, que ele pode ser lá um paredão de 50, 60 metros de altura. Quando você começa a mexer, é muito perigoso. Mas eu ir lá e olhar é uma coisa. Agora, você vai falar que as famílias que moram ali é um pouco diferente. E eu comecei a entrevistar, até junto com aquele fotógrafo que estava comigo, daí uma pessoa que passou lá na estrada, ela disse assim, ah, conheço bem ali, mas podia deixar assim. Aí o dia que tem missa, na hora que a gente vê que começa uma trovada, todo mundo sai da igreja. Então já deu para ver que é meio perigoso. Tinha uma outra família do lado, com uma senhora lá que nós conversamos, daí ela disse, olha, por ela não corria muito risco, mas de preferência que nunca chovesse, não teria problema. Mas quem entende bem é a outra família que tem um marido que parece que entrou lá na mata. Fomos lá em uma outra família, aí ela disse assim, ah, meu marido foi lá, entrou na mata e lá ele viu várias rachaduras, que de repente, se começar a mexer, ela disse, ah, ele entrou, ele entrou naquele canto lá, ele passou lá por cima e viu algumas rachaduras. Aí começou, ficou mais complicado. Então, quando diz ela que ficou rachaduras e que da parte deles, eles jamais iriam na missa ali naquela igreja, aí eu fiquei assim também achando que realmente, quando é um caso geológico e principalmente, nós subimos uma parte pelo outro lado, vimos várias pedras, e aí realmente o vereador, o vereador Jair, o vereador João, até aqui falou, a gente está aí para ajudar, eu fui lá no intuito de dizer para a defesa, vamos lá, vamos tirar as duas pedras e tocar para adiante, o vereador, sei lá, no fim você começa a entrevistar as pessoas, as próprias pessoas, dizendo, ah, eu não vou na missa ali porque o meu marido subiu lá e viu que tem rachaduras. Mesmo assim, vários laudos, quando eu fui ver na secretaria, não foram técnicos e pessoal de Jaraguá do Sul, tem laudos feitos por técnico especialista daqui de Jaraguá, mas tem laudo por técnico de Florianópolis, da época ainda, tem técnico de Brasília também que estava aí na época e assinaram, e eles estão revendo. Nós temos ainda 19 áreas mapeadas como áreas de risco, 14 pontos espalhados em diversos locais, cerca de 5 mil residências com algum risco que está sendo monitorado, mas a preocupação dos senhores vereadores é muito importante, e também eu levei isso para a defesa civil, de alguns locais que podem ser liberados, alguns locais que, principalmente quando se fala de estrutural, que essa parte, o vereador já é estrutural, estão quase todos resolvidos. O mais problema é quando é geológico, quando é pedra, quando é alguma barreira, que de repente tem alguém lá fazendo um culto, uma cerimônia, uma igreja, uma família morando lá, depois que desmoronou, morreu várias pessoas, não adianta mais fazer nada. Então, realmente, para trazer para os senhores, a defesa civil está se empenhando, nós temos alguns dados que nós vamos trazer para os senhores vereadores em breve, porque essa preocupação dos senhores, nós somos cobrados, os senhores são cobrados também, igual a gente também, e precisa ser feito alguma coisa. Então, eu queria dizer que, especialmente, esse caso do lado da comunidade Nossa Senhora da Luz, acredito que não deverá ser mais usado. Falamos com algumas famílias de, de repente, fazer alguma negociação com o imóvel, mas onde está a igreja hoje, segundo informações, é contrato, não é escritura. Tem um terreno na frente que, de repente, podia ser negociado, mas também só tem contrato. Aí, a intenção da comunidade é realmente ver um local para começar tudo novamente. Vamos ouvir o vereador primeiro. Vereador Pedro Garcia. Primeiramente, quero dizer para o senhor que são mais de 500 famílias que foram tiradas dentro de casa e que continuam pagando impostos, que continuam pagando IPTU. Eu falei 500 casos. Porque, se não pagarem o imposto, receberão a visita do oficial de justiça mandado pelo município. E eu não contesto o laudo. O que eu contesto, vereador Pedro Garcia, é que o que os munícipes querem saber é o que eles precisam fazer. O laudo tem que dizer. Nós temos que fazer um muro de 50 metros de altura. Mas diga alguma coisa. O laudo não diz. Ninguém da Defesa Civil está empenhada neste caso, vereador Pedro Garcia. O senhor engana-se quando diz que estão empenhados, porque não estão. Na Defesa Civil não tem ninguém que quer botar assinatura num documento, com medo de que possa acontecer alguma coisa no futuro. E é um medo que eu também teria. E é um medo que eu também teria. Agora, são profissionais que estudaram para isso. Nós temos geólogos, nós temos engenheiros, e eles têm que botar assinatura e dizer o que tem que ser feito. É isso que a comunidade quer. O que precisa ser feito? É isso que eles querem saber. E não podem dizer que não têm dinheiro, vereador, porque eles podem correr atrás de recursos, parcerias, empresas. Isso, vereador. Quando eu comentei antes que eu vou trazer dados, para a gente dizer se estão fazendo ou não, eu preciso trazer desde 2008 para cá o que foi interditado, vamos trazer de 2013 para cá o que já foi feito, o que foi liberado, o que pode ser feito. O senhor colocou o laudo. Se ele diz assim, porque ele diz assim, está interditado, não pode mais ser usado, mas ele deixa que, de repente, alguém pode fazer um muro lá de 10 metros de altura, gastar um milhão de reais, coisa que é muito difícil. Não diz. Pois é, mas é por isso que ele deixa assim aberto. Se ele diz assim, está interditado o definitivo, mas, de repente, vem alguém, traz até uma tecnologia estrangeira ali e faz um muro. Então, por isso que pode ficar só que ninguém é louco de uma comunidade que não tem nem condições de fazer igreja, vai gastar um milhão de reais. Muito difícil. Então, por isso que está assim interditado. Vereador, rapidinho, ainda dá tempo. Obrigado, vereador Pedro. Na verdade, a explicação a Defesa Civil deve, mas ela deve já desde a primeira vez que ela trouxe aquela empresa, Geoenvi, Geo, eu coloquei aqui uma vez. Na hora de contratar, eles vieram aqui bonitinho, deram toda a explicação, que eles iam monitorar a cidade toda, iam ver as áreas de risco e iam fazer tudo para o Jaraguá do Sul. Se passaram mais de dois anos, a empresa sumiu, não se fala mais em Geo, não sei o que era o nome da empresa, e não se fala mais no resultado do trabalho da empresa. E os moradores estão aí, o vereador está com laudos na mão e não sabem o que fazer. Então, assim, na hora de buscar o dinheiro, eles se apresentaram. E na hora de apresentar o trabalho pronto e os resultados de onde nós gastamos o dinheiro público, não temos respostas. Então, eu acho que é interessante que seja visto isso. E que o secretário venha nos explicar isso. Exatamente. Só queria dizer aos senhores que, se até na semana que vem, se até na semana que vem eu tiver todos os dados para trazer aos senhores, tudo o que foi feito, o que foi deixado de fazer, a gente vai trazer. Se for melhor que venha o secretário explicar, ou algum outro técnico junto com ele, ele virá explicar, porque é importante para nós, não podemos ficar aqui, às vezes, se desgastando por pouca coisa, onde que o técnico vem aqui e passa para nós. Vereador João, eu acho que ainda tem 30 segundos. Boa noite, vereadora, presidente. Vereador Pedro Garcia, obrigado pela parte. Olha, vereador, desde quando eu assumi como vereador, que a gente vem cobrando à Defesa Civil algum andamento, que faça alguma coisa, que tente fazer alguma coisa para essas pessoas que estão hoje realmente necessitando. Para vocês terem uma ideia, tem aquele caso da Dona Maria, que eu levantei faz dois meses atrás aqui, até agora não conseguiram resolver uma coisa tão simples. 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 E não conseguem se resolver? Não é que não conseguem, é que não têm vontade de fazer as coisas mesmo. Me desculpem. Não têm vontade. Essa situação que nós fomos lá hoje, eu com o Jair, fomos lá também hoje verificar aquela situação lá. Fomos lá hoje verificar? É um absurdo, vereador. É duas pedrinhas que caiu? Duas pedrinhas? Não atingiu nada o imóvel? Nada? Então, o que se peça para a comunidade fazer uma nova análise? Ela fazer, não deixar para a Prefeitura. Ela vai lá e faz uma nova análise. Apresentam para verificar realmente, mas o problema é que não tem esse vontade de fazer as coisas nessa defesa civil. É isso que é o maior problema nosso. Não tem vontade de fazer. Ok. O vereador, eu devo trazer ou informações, ou alguém, até na semana que vem, explicar isso para os senhores vereadores. E a pedra lá, eu calculo mais de cinco toneladas, não é pequeno? O nobre vereador... Agora, o senhor, desculpa, Vinta, mas... Não, não. Ok, então pode falar. O nobre vereador, meu filho coloca duas máquinas lá, dentro de um mês está pronto aquilo lá. Isso lhe garanto para ti. Ok. E essas pedras que tem lá, de quatro, cinco mil quilos, isso é fácil ele tirar. Gasta 80 mil reais, nem isso, em um mês está pronto. Gasta 80 mil reais, nem isso,